Órfãos da Terra, Layla fica horrorizada com mensagem de Dalila para Jamil. Após dar a luz, Layla vai tremer de medo ao receber um cartão de Dalila. A filha de Aziz vai parabenizar Jamil pelo nascimento do bebê do casal em Órfãos da Terra. Como o libanês estava prometido para se casar com a herdeira do Sheik, a mocinha vai temer que a rival faça mal ao bebê por vingança. Xucra. O céle do Libano. De quem será? O CNN não está lá, está na Espanha, comentará o mocinho ao ver o envelope com cela de seu país. Jamil e Layla, parabéns pelo batismo de seu filho brasileiro. Desejo que aproveitem bem a felicidade de vocês. Assinado, Dalila Abdalá estará escrito. A cena irá ao ar no próximo dia 10 na novela das 6 da Globo. A trama avançará no tempo após o assassinato de Aziz. Lala surgirá descobrindo o sexo do bebê e, depois, dará à luz Raduã. Em seguida, a mocinha surgirá batizando o bebê ao lado de Jamil. O casal passará a morar com os pais dela nos próximos capítulos. Deixe ver esse cartão, pedirá a refugiada. Mabuk. Parabéns pelo batismo de Raduã. Aproveitem bem a felicidade de vocês. Dalila, vai ler Layla. E como se ela estivesse levantando uma espada sobre nossas cabecas, gritará a mocinha. Como ela soube do batizado. Como conseguiu nosso endereco. Continuará Layla, assustada. Elias também se apavorará. Ele desconfiará que capangas da libanesa devam estar vigiando os passos de toda a família. Pelo amor de Allah. E se Dalila se voltar contra nosso filho? O que vamos fazer? Perguntará Layla ao marido. Ela e Elias vão encher Jamil de perguntas sobre o compromisso que ele tinha com a filha do Sheik antes de trair o patrão. Aziz mantinha os empregados longe de suas mulheres e filhas, contará o libanês. Mas ela queria se casar com você. Ficou com ódio porque você o desprezou. O que vamos fazer Jamil? Como vamos nos defender dessa aia? Questionará Layla. A partir dessa cena, a cabeleireira viverá com medo e paranoia. Inscreva-se no meu canal no Youtube e assista a vídeos com revelações bombásticas órfãos da terra e de outras novelas. Minha gente o vídeo tá chegando ao final. Um beijo no coração. Ah! Tenho resumão das novelas toda semana. Te espero no próximo vídeo.